No início da madrugada desta sexta-feira, o incêndio consumiu uma residência na rua Pernambuco, no centro de Pontes e Lacerda. No local, encontrava-se apenas o morador, que tentou controlar as chamas, mas sofreu queimaduras leves durante o esforço. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o incêndio, impedindo que ele se espalhasse para as construções vizinhas. A vítima foi encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé e segue em observação. Mais uma vez foram acionados referente a um incêndio de residência, relatando a situação que o fogo já estava tomando conta do forro da residência e uma pessoa estava com alguns ferimentos devido ao fogo, com alguns ferimentos. Ao chegar no local, a equipe da unidade de resgate se deparou com a vítima, já que fora da residência, fez os primeiros atendimentos nela e encaminhou para o hospital. Já a guarnição de incêndio, a equipe adentrou para o incêndio, fazendo o combate e o rescaldo do mesmo da residência para não poder se propagar aqui dentre as outras. A gente viu ali que é um apartamento pequeno e o fogo tomou conta ali, por dentro da residência. Sim, por mais que é um apartamento pequeno, havia muito resíduo, muito material, tanto o próprio forro como a cama, a geladeira, uma montoeira de roupas, bastante material para ser consumido. E a princípio, todo esse material foi consumido dentro da residência. O morador chegou a falar aonde começou esse fogo? Não, a nossa equipe já chegou no local, a outra equipe tinha levado ele até o hospital, a gente não conseguiu pegar nenhum tipo de informação mais. Não, 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 não.